Música Valorize aquela mulher que quando você não tinha nada na vida te apoiou e não saiu do seu lado Valorize a mulher que anda embaixo de chuva com você, sem se preocupar com a chapinha Aquela que aguenta suas grosserias, aguenta suas desconfianças, seus pitis e não deixa de te amar Valorize a sua mulher, por mais chata que ela pareça ser, ela só quer te ver sorrindo Valorize aquela que está com você, não porque ela precisa de você, mas porque ela quer estar com você Consegue sentir a diferença entre precisar e querer? Olhe mais para ela, sua mulher precisa da sua atenção Valorize quando ela sorrir para você, sinta orgulho da mulher que você tem nas mãos Jamais a compare com nada, a única comparação que você deve fazer é da vida dela hoje E a vida que ela deixou para trás para ficar com você Nunca se envergonhe do passado dela, não jogue na cara, seja sincero Nunca dê motivos para mentir, pense nela antes de agir Não abuse da paciência que ela tem com você Não é feio se declarar, não é pecado respeitá-la e não olhar para outra Feio é enganar, pecado é trair aquela que faz de tudo para ficar do seu lado Aquela que enfrenta todos por você, aquela que bate no peito e te chama de meu Ame sua esposa, sua namorada, faça tudo para arrancar um sorriso dela Faça tudo para demonstrar com gestos o que você sente Ame aquela mulher que engoliu seu passado, aquela que não olha para trás Valorize a mulher que pensa no futuro de vocês, sem medo do que vai encontrar pela frente Não fique esperando sempre ela se doar primeiro Tome uma atitude você, se arrisque um pouco, não deixe tudo para ela fazer Em um relacionamento, a gente precisa ceder de um lado para ganhar de outro Então, não cobre nada da sua amada Porque a mulher, eu disse mulher, que assume o compromisso com você É com você que ela está Jamais a magoe Você não sabe a injustiça que está cometendo Valorize sua mulher todos os dias Feliz dia da mulher